Aqui no Rio Grande do Sul, tudo pronto para nós iniciarmos a imunização. Nós já temos a nossa rede de frios devidamente preparada, os equipamentos que armazenam as vacinas, as seringas agulhadas já distribuídas nas regiões de saúde e também a logística, o transporte para levar as doses da vacina às 18 regiões de saúde do Estado. Tudo devidamente planejado e organizado para iniciarmos, assim que as vacinas chegarem aqui no Estado, a imunização da nossa população. A Anvisa aprovou as duas vacinas, a Coronavac do Instituto Butantan e também a AstraZeneca Oxford em parceria com a Fiocruz e devemos iniciar a imunização com a Coronavac, com 6 milhões de doses que vão ser distribuídas aos estados a partir de amanhã. Aliás, neste domingo à noite eu estou indo já para São Paulo, para amanhã, às 7 horas da manhã, lá no aeroporto de Guarulhos, no depósito do Ministério da Saúde, receber as vacinas correspondentes a parte do Rio Grande do Sul. Entre 200 mil e 300 mil doses são esperadas neste primeiro envio, salientando que primeiro teremos as vacinas com a Coronavac do Instituto Butantan e em seguida, além da Coronavac do Instituto Butantan, devem se associar ao Programa Nacional de Imunização também à vacina desenvolvida pela Oxford-AstraZeneca na parceria com a Fiocruz, que também em seguida, já adquiridas pelo Ministério da Saúde, vão compor o Plano Nacional de Imunização. Então, vai ter vacina, o Rio Grande do Sul se preparou e nós esperamos até quarta-feira, talvez na própria terça-feira, amanhã, na reunião com os governadores lá em Guarulhos, com o Ministério da Saúde. A gente espera poder fechar aí a estratégia para dar largada neste programa de imunização tão aguardado. Agora, é importante salientar para toda a nossa população. Vai levar tempo, né? Primeiro, começam com as equipes de saúde, quem está na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus, à imunização. Temos os grupos prioritários em seguida, tudo definido dentro do Programa Nacional de Imunização. leva tempo até que a gente tenha a imunização de grande parcela da população e, portanto, ainda é muito importante que todos continuem se cuidando, usando a máscara, lavando constantemente as mãos, usando álcool em gel e mantendo o distanciamento social para evitar que a gente tenha maior disseminação do vírus. Todos os cuidados para que, agora, junto com a vacinação, a gente possa superar, finalmente, este quadro da pandemia e termos um 2021 melhor para todos nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto